Eu posso falar com propriedade, eu digo com todas as palavras, com todas as letras. Não foi coincidência, não foi um tiroteio envolvendo polícia e ladrão, como aconteceu outras diversas vezes entre o tráfico de drogas e o policial. Não, não foi um tiroteio comum, se é que a gente pode colocar algum tiroteio como comum. Mas essa situação que aconteceu essa semana com o candidato ao governo Tarcino de Freitas foi sim direcionado para o candidato, foi sim um atentado contra tudo que o candidato Tarcino de Freitas representa para o futuro de São Paulo. E por que eu digo isso? Como você falou, eu comando aquela região, comando a Força Tática há mais de dois anos diretamente da região do Morumbi para a Isópolis. Cansei de fazer a segurança ali naquela favela para visitas de autoridades. Então o governador do estado já foi visitar lá, o governador Doria, sua esposa diversas vezes, Rodrigo Garcia, prefeito de São Paulo, diversas autoridades estaduais, municipais e federais já foram até aquela comunidade, essa mesma comunidade, para fazer diversos tipos de ações. E nunca, nunca houve um enfrentamento ou nunca houve uma intimidação direta, um atentado a nenhuma dessas autoridades. Assim como não houve nenhum atentado ao presidente Nove Dedos, que foi lá no complexo, uma área dominada pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro, e desfilou em carro aberto, tirou foto ao lado de traficantes, não houve nenhuma intimidação contra ele lá, não houve nenhum atentado. E o nosso governador, futuro governador de São Paulo, Tarcísio, quando agora foi na comunidade de Paraisópolis, foi recebido a tiros. A sua segurança foi obrigada a atuar diretamente contra os criminosos, foi obrigada a fazer uso da arma de fogo, não só a segurança, mas as equipes policiais. E por quê? Porque ele representa a opressão e o combate direto que virá a acontecer a partir do momento que ele for eleito e tomar posse do cargo. O crime que se cuide. Podem ter certeza que o governador Tarcísio de Freitas, estando à frente de São Paulo, ele vai colocar pessoas na segurança pública e nas diversas funções do Estado para oprimir e para levar para o buraco todo o tráfico de drogas, todo o crime organizado que tem em São Paulo. Porque o cidadão paulista, vocês aí na Baixada são testemunhas disso, diárias, o cidadão paulista não aguenta mais o crime perturbando o seu dia a dia, o cotidiano da sua vida. Seja a violência do tráfico de drogas, seja nas ruas urbanas da cidade, a violência nos roubos e nos furtos que a gente está sofrendo. Por quê? Por causa da impunidade da legislação brasileira e por causa da falta de atuação direta, forte e enérgica das autoridades estaduais. Infelizmente, os últimos 28 anos de PSDB aqui no governo de São Paulo veio aos poucos colocando a polícia cada vez menos atuante, cada vez mais fraca, perdendo o respeito dos marginais que já não temem mais a polícia, não temem a ação da polícia. Porque sabe que cada policial está levando no peito uma câmera filmando toda a atuação dele e o policial hoje vive também oprimido e sob tensão no seu horário de trabalho, porque ele sabe que tudo que está sendo filmado ali vai ser usado contra ele. O bandido sabe disso. E é obra do PSDB, é obra de diversos governos que vieram tirando a polícia, a força da polícia na atuação do dia a dia. E se Deus quiser, a partir de 2023, o Tarcílio de Frentas vai resgatar o respeito, a moral e a valorização do policial e o crime vai sentir isso frente a frente. Então essa situação foi sim uma intimidação, foi sim um atentado contra tudo o que ele representa no futuro.